Olá, Itiúba! Eu sou Josias Gomes, deputado federal do PT, e estou aqui hoje para dizer a vocês do quanto foi importante a eleição de Vívia de Cobras, Vívia de toda Itiúba. Essa mulher mostrou a importância de tê-la como vereadora, porque ela atuou muito fortemente para mostrar o quanto é importante as mulheres na política. E é por isso que eu peço o voto nesta companheira, para que ela possa continuar fazendo esse trabalho meritório na defesa dos interesses da maioria do povo de Itiúba. O seu número é 55555. E, para prefeito, Zé do Rádio, vice Cristina. Juntem-se a nós! Inscreva-se!